Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Desenhando a Lápis. Me chamo Maria Clara. No vídeo de hoje vou desenhar a Dianne, personagem do anime Nanatsu no Taizai. E é mais um pedido de inscrito. A galera que conhece ela e acompanha o anime já vai deixando aí o like para fortalecer o canal. E sem mais delongas, vamos lá comentar sobre ela, enquanto a desenhamos. A Dianne é um membro dos sete pecados capitais e é conhecida como o pecado da inveja, da serpente. Ela é um membro do clã dos gigantes e é muito maior do que as pessoas comuns, incluindo seus companheiros da série. O tesouro sagrado dela é o martelo da guerra de Deon, na qual ela usa em um conjunto com o seu poder de criação. A Dianne é uma gigante muito amigável e também muito confiante em relação às suas habilidades. Parecendo geralmente considerar os cavaleiros sagrados como fracos. Ela se preocupa muito com o seu capitão e tem sentimentos muito fortes por Meliodas. Lembrando que já desenhei o Meliodas juntamente com a Elisabeth aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. A Dianne é também muito rápida para jogar birras e muitas vezes faz isso ao ficar chateada. Ela também fica com muita raiva e inveja quando Meliodas perverte coisas para outras garotas. Devido ao seu tamanho, ela não pode ajudar Meliodas de forma alguma além de lutar por ele. Ela expressou seu forte desejo de ser menor, contrariando o desejo da Elisabeth de ser forte. Apesar de Dianne afirmar que ela não tem interesse em humanos, ela ainda salva as pessoas que estão em perigo. Como quando um homem idoso, em faz zelo e zelo, estava em risco. Ela arriscou sua vida para protegê-los. Apesar de sua aparência corajosa e forte, Dianne é uma pessoa emocionalmente frágil, como mostra seu ódio pela solidão. Dianne foi retratado quando ela era criança e insistiu que King ficasse ao seu lado quando ela estivesse doente, em vez de receber ervas para curá-la. Dianne mostrou o mesmo tipo de sentimentos em relação a Elisabeth, depois que ela foi sequestrada por Vivian. Um fato curioso sobre ela é que sempre que ela está envergonhada ou em tom nervosa, ela cobre a boca com uma de suas tranças. Como falei no início, a habilidade dela é a criação, que é mais uma habilidade exclusiva dos membros do clã gigante, na qual lhe permite manipular a terra. Agora vou citar algumas curiosidades sobre a Dianne. Quem a conhece muito já deve saber algumas. Quem ainda não conhece, vamos lá. A Dianne tem entomofobia. Isso mesmo. Apesar de todo o tamanho, ela tem esse medo. Para quem não sabe, entomofobia é o medo de insetos. Para quem não sabe, ela já fez a aparição também em outro anime. O nome do anime é Sainai Kanojo. E ela fez sua aparição no episódio 9. Outra curiosidade sobre ela é que o maior sonho dela é se tornar a melhor dançarina do clã dos gigantes. Sabiam dessas? E foram esses alguns fatos de curiosidade sobre essa personagem. Vocês gostaram? Espero que sim. E caso alguém saiba mais alguma curiosidade sobre ela, deixa aí nos comentários. Vamos ver quem está afiado sobre a Dianne. E vamos para os salves. Salve para o Mateus. Era para ter mandado no vídeo anterior, porém ele deixou o comentário após eu já ter editado o vídeo. Ai acabou que não deu. Peço perdão. Salve para o Samuel de Jesus. Salve para a Stephanie Caroline. Salve para o Arthur Eduardo. Salve para o Cezane Almeida. Salve para a Alessandra Maria. E salve para o Kira TV. E é isso, galerinha. Continuem acompanhando o restante do vídeo. Compartilhem bastante com seus amigos, fãs de Nanatsu Mutazai. Não esqueçam de deixar o like para fortalecer o canal. E quem não foi inscrito ainda, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos do canal. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho